No início do século passado, o mundo se perguntava, conseguiríamos produzir comida suficiente para todos no planeta? O medo era a fome, mas 100 anos depois, a grande ameaça é outra. Os desnutridos de ontem são os obesos de hoje. Alfio Alraússa, do Departamento de Saúde, acompanhou os dois momentos e garante, parte da culpa pelos excessos de hoje é do próprio governo, dos subsídios pagos aos agricultores para produzir mais alimentos. O governo põe dinheiro para apoiar estes produtos, milho, trigo, arroz e soja. São produtos bons, não há nada de errado com eles, mas estamos produzindo demais e a comida em excesso precisa ser consumida. Cada americano tem à disposição 3.500 calorias por dia, muito mais do que precisa para a sua jornada. Para o trabalho que eu faço, e provavelmente você, 1.200 a 1.500 calorias são suficientes. Não consumimos tanta energia para fazer o que estamos fazendo agora. Come lança que começa cedo. Em Lawrence, Massachusetts, os médicos cansaram de receber crianças muito acima do peso, com diabetes e problemas circulatórios. Resentiram a gelo. Tratamento para toda a família, mas em vez de remédio, os médicos receitam comida. Saem os enlatados, os que engordam, e entram os produtos naturais e saudáveis. O objetivo é mudar o que eles chamam de ambiente alimentar. Estes vouchers são para ajudar as pessoas a comer vegetais e frutas, para que elas sejam mais fáceis. Esse cupom pode ser trocado na feira. Um dólar por dia, por pessoa da família. Parece pouco. Quem disse que para comer bem, é preciso comer muito? Uau, olha que lindo, está no tomate. Dá para encher a sacola. Olha a abóbora. Olha o brócolis. Quem gosta de brócolis? Agora, muito antes, não. O brócolis entrou na dieta. Quem diria? Mas Carmen e Gesseline não comiam frutas, verduras e legumes. Agora? Elas são fãs dos vegetais. A menina já perdeu 7 quilos. O que nós percebemos é que 50% das crianças do programa diminuíram o seu índice de massa corporal. É muito impressionante, porque os médicos dificilmente conseguem mudar a curva da obesidade, que só aumenta no mundo todo. Nem um centavo do programa vem do governo. É tudo bancado por empresas e famílias mais ricas, que estão preocupadas com os rumos da epidemia da obesidade no país. Como nós temos doadores privados, nós temos muita flexibilidade. Nós conseguimos encontrar ideias interessantes. Em Nova Iorque, o governo também resolveu agir. Desde o mês passado, uma campanha na TV está dando o que falar. Você nunca comeria 16 pacotinhos de açúcar, diz o anúncio. Então, por que você bebe 16 pacotinhos de açúcar? É o que contém uma garrafa de 600 mililitros de refrigerante. Lynn Silver, subsecretária de saúde para doenças crônicas de Nova Iorque, que já trabalhou na Universidade de Brasília e na Fiocruz, diz que a campanha contra o consumo de refrigerantes ganhou o apoio da população. Eu não acho que precisa banir. Mas precisa-se reduzir dramaticamente o consumo. Se consumir, consumir em uma quantidade razoável. Olha só o tipo de promoção que a gente encontrou aqui nesse supermercado e que se repete país afora. Essa garrafa de refrigerante tem um litro e custa dois dólares. Agora, o mesmo refrigerante, nessa outra garrafa aqui, em dois litros, custa um e cinquenta. Dois dólares, um e cinquenta. Qual você levaria para casa? Moderação é a chave. E segundo os especialistas de Harvard, moderado também precisa ser o consumo de bebida alcoólica. Se você bebe, seja cuidadoso. Nós sabemos que o consumo moderado de álcool faz bem para o coração. Mas isso não é para todo mundo. Quem tem problemas com o álcool deve se afastar das bebidas. E assim como já faz com o álcool, o Departamento de Saúde de Nova York quer agora excluir também os refrigerantes da Bolsa Alimentação, que os mais pobres recebem do Estado. Já há muitos anos não se pode comprar outros produtos que são perigosos para a saúde. Agregaremos a essa lista as bebidas açucaradas. O motivo? No Estado de Nova York, os pobres morrem duas vezes mais de diabetes do que os ricos. É uma guerra contra a gordura aqui em Nova York? É uma guerra para melhorar os alimentos que nossos cidadãos dispõem. A tradição americana de fartura, sonhada pelas gerações passadas, está agora cobrando o seu pesado preço. O da saúde da população. A mania da comida pronta engorda gerações que nunca aprenderam a cozinhar. E o arroz de Harvard, um prato criado por cientistas. Veja a seguir. A farra da comida farta e as tradições à mesa fizeram os cientistas daqui concluir. A população americana precisa reaprender a se alimentar. Um desses cientistas é o doutor David Eisenberg, de Harvard. Ele foi o primeiro médico dos Estados Unidos a estudar medicina chinesa. E um dos primeiros por aqui a perceber a importância da comida saudável. Por três gerações no mundo industrializado, as crianças cresceram sem uma mãe ou uma avó ensinando a cozinhar. Nos Estados Unidos, nós temos duas gerações de pessoas que não sabem segurar uma faca, não sabem fazer um jantar. Uma situação tão grave que o doutor Eisenberg a compara com a guerra ao cigarro. Para ele, seria bom repetir uma tática que, pelo menos em relação ao fumo, parece ter funcionado. Trinta anos atrás, nos anos 70, quando muitos dos meus professores pararam de fumar, eles começaram a dizer aos seus pacientes para deixar o cigarro. Então, imagina se milhares e milhares de médicos, enfermeiras e profissionais de saúde, todos chegassem à conclusão de que nós estamos comendo muita comida ruim. Hoje, Michele, aluna do doutor Eisenberg, não vai vestir jaleco. A roupa é de mestre cuca. E a receita não é de remédio. Os ingredientes têm cada um os seus poderes naturais. Há alguns estudos que mostram que o alho ajuda a diminuir o colesterol. E ele tem antibiótico natural. E, além disso, ele tem muito sabor. E a gente precisa que a comida saudável tenha gosto bom. Entre todos os ingredientes que a gente encontrou aqui, fresquinhos, que foram comprados hoje, tem um que é bem conhecido dos brasileiros, que é esse aqui, ó. É o arroz de ontem. Foi cozido ontem, estava na geladeira. E vai fazer parte do arroz de Harvard. Obrigada. Manjericão, tempero verde, pepino, porções fartas de vitamina C no pimentão e vitamina B do arroz integral, além de magnésio e potássio. Ela recomenda esse e muitos outros pratos aos pacientes. Não para substituir o necessário tratamento médico. É remédio para mudar comportamento. E quem sabe fazer o país mais desenvolvido do mundo dar um passo atrás. Pelo menos, na relação que tem com a comida. Quais são as comidas que os povos do mundo, da América do Sul, Europa, Ásia, África, comeram por milhares de anos? São comidas saudáveis, deliciosas, baratas. São comidas que são affordáveis e inexpensíveis. É como um back to basics. É um back to basics. Voltar ao básico. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta.